Ai ai, bebê ou minha alheia tá totalmente triste porque eu quero evoluir e eu não encontro ninguém pra poder evoluir Quem já pera aí, tem umas pessoas aqui na frente que eu acho que podem me ajudar Ô tio, ô tio Fala aí garoto, o que que foi? Eu tô deixando lá dentro, eu não entendi atrás Ok moça, o que? Eu queria evoluir, tio, para de mexer no celular pra falar comigo Eu vou correr desse bebê maluco Ai meu Deus, ninguém me ajuda, ai eu acho que esse tio pode me ajudar, ô tio você pode me ajudar a evoluir Ah galerinha, ninguém quer ajudar a evoluir Ai vocês podiam deixar like pra uma bênção na vida do milaninha acontecer, o que que vocês acham? E quem sabe você consegue arrumar uma namoradinha ou namoradinha se você deixar like É cheio, viu? Então deixa like senão você vai ficar sozinho Ai, alguém poderia aparecer pra me ajudar Galera, vocês viram esse drama do bebê homem-aranha Ele tava super triste por não conseguir uma namorada e por não ter nenhum amigo E agora parece que a gente vai fazer um ciclo de vida do beijo do bebê homem-aranha A cada beijo que ele dá nas gatinhas aqui do GTA V Ele vai evoluir e se tornar uma versão mais super poderosa dele mesmo Isso vai ser irado Eu hoje vou estar controlando o Miles Morales e vou tentar auxiliar ele nessa etapa de conquista das meninas Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, deixe seu joinha e bora acompanhar essa aventura até o final Porque eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba Ai, ai Ah, vida cruel, vida cruel, ah, vida cruel Ah, pai, tio, quem é você? Ah, e aí bebê homem-aranha, eu sou o Miles Morales, o homem-aranha da Nike Eu tô vendo o seu Jordan falsificado porque não tem sushi Ah, olha só, meu Jordan não é falsificado, é uma versão alternativa da Shopee, tá tudo bem? Olha só, ô bebê homem-aranha, eu fiquei sabendo que você tava chateado O que que tá acontecendo com você? Eu posso tentar te ajudar Eu tô muito chateado, foi que eu não tenho evolução, eu queria evoluir e ficar grandão que nem você Mas eu preciso de garotas pra eu beijar Ah, mas como assim? Onde já se viu isso? Você precisa de garotas pra poder evoluir? Isso, você tá pegando na perna do homem de ferro, escutei barulho de lata Ah, eu tava bebendo vitamina C na minha garrafa térmica, só... eu bebei homem-aranha, para onde eu saio Ai, pode que me chama de Sori, que não me chama daquele azulão Ei, meu Imolales, você pode me ajudar? Toma aí, derrotando esse vilão aqui Só porque ele é emo? Não, ele é um vilão Tá, olha só, bebê-aranha, eu posso te ajudar a encontrar as garotas mais apaixonadas por você E daí, a cada vez que você der nelas, você vai evoluindo no ciclo de vida E podemos começar pela bebê Gwen O que? A bebê Gwen? Exatamente, ela fica aqui no pierre e eu vi que ela estava mais ou menos por aqui Deixa eu ver aqui... Dá licença, mano Não! Ele tava te dando foto nossa, ainda bem que você fez isso Sim, eu odeio paparazzis Olha, 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 olha Ela tá ali na frente, bebê Deixa eu ver Ai, meu Deus, ela é branquinha, que bonitinha Sim, ela tá logo ali, você tem que chegar com atitude nela e falar E aí, gatinha, te achei muito bonita e eu queria te dar um beijo E vamos ver o que ela vai falar Tá, botei na interação, quer ver? Oi, gatinha, acabei de passar aqui pela praia e eu vi que você tem uma roupa bem bonita E isso me chamou a atenção É, só que essa roupa branca tá parecendo um fantasma, ou não? Ai, ai, mas obrigada por ter lancheado a minha roupa, meu novo traje de Gwen's Case Pra salvar a cidade E aí, bebê aranha, você tá um gatinho com esse traje vermelho? Ai, obrigada, eu joguei logo no desafio, falando que parecia um fantasma Ei, você pode me dar um beijo, porque eu tô bem choqueiro Ah, deixa eu pensar Mãe, você quer namorar comigo? Com certeza, meu bebêchinho Você jura que não vai me abandonar? Ih, aí é muita coisa pro pai jurar, só que eu já quero... Eu vou te dar uma aliança, você me mostra pros seus pais Não! Eu não quero, eu só quero um lanche, tia Minha, só porque eu sou magra Ai, tá bom Olha só Vou te dar um beijinho, vem cá Uou, olha isso Tá mastigando, não é? Não, não é? Uou, o que eles estão fazendo? Parece que eles estão tendo um super, hiper, mega beijo Uou, ele evoluiu Galera, olha essa super evolução O Homem-Aranha virou o grandão, fala Homem-Aranha Ai, Mãe Morales, espera aí, Mãe Morales, um segundo Ai, caramba, ele evoluiu Uou Galera Muito legal, Homem-Aranha Eu tô com vozinha ainda, minha cara Tá sim, evolui a voz aí também, te dá um soco aqui, 3, 2, 1 e toma na corda vocal Toma na corda vocal Toma Ai, ô, 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 calma, calma, calma Agora eu evolui minha voz pra... É gripado Ué, mas a tua voz então tá aguda, Olha, seu mesado? Tá aguda, mas eu já tirei o negócio aqui, irmão Ué, que doideira, tudo bem Então vamos indo, Homem-Aranha Agora nós devemos ir para a sua próxima gatinha pra você beijar Que no caso é a Gwen Sem... sem a máscara Ah, Gwen, meu Deus do céu, ela é muito gata, ela é loira? É a loira, é a loira Ah, eu gosto de morenas, cara Ah, achei que você gostava de loiras Você é apaixonado pela Gwen? Ah, é verdade Ah, eu tô enganado, confundi com a Mary Jane Chega aqui, a Mary Jane não é morena, a Mary Jane é ruiva Mas é, é que eu tenho biopia Ei, é, por que que você tem um Corsa, cara? Ah, é o meu carro, eu sou o Maires Morales Você queria o quê? Não sou Tony Stark não, é? Ah, entendi Esse Corsa tem um somzão atrás ali, dois batedores, hein? Sim, sim, dá pra ouvir um vídeo do Scorpion Gamer muito bem Sim, bota a música Posso botar a música? Credo, ô cara Que música é essa? Ai, que música de bosta, hein, oh, Marengha Não! Ô cara, cadê a Gwen Stacy agora? Você vai ficar... Meu Deus, esse Corsa é muito ruim pra virar É, dá pra virar... Vira dois, mano É, ele se multiplica porque eu sou do multiverso E tem um monte de treta Mas eu tô chegando aqui na Gwen já Ela mora por aqui, ó Aqui, cadê? Ah! Jogou esse otário Cadê, cadê? Ah, ali, ela tá ali, ó Tá aqui, ó Deixa eu ir com teia Ela tá bem aqui, ó Te esperando, ó Tá, deixa eu ir de teia Nossa senhora, ela tá esperando o Homem-Aranha Olha a Gwen aqui, ó Ó, eu vou perguntar uma coisa, é... Como que é o nome de você? Miles Morales Ah? Como que eu consigo? Qual que é o ponto? Como que o Homem-Aranha consegue soltar teia no deserto? No deserto? Não sei, velho. Pô, não tem prédio lá, ué? É, não tem prédio, né, mano? Então é uma coisa difícil. Oi, Gwen! Ai, acho que essa aí é muda. Não fala, não. Ai, desculpa, que eu tô um pouco gripado. É, Gwen, você pode me dar um beijinho pra eu poder evoluir, meu amor? Ih, vai beijar, vai beijar. Eu tenho certeza que vai beijar. Vamos ver se ela vai me beijar. Ai, eu te amo, me beije. O Homem-Aranha parou de deixar ela muda. Ai, eles se beijaram, vai evoluir. Uou, olha essa super incrível evolução. Uou, você vai... Diamante, né, irmão? Diamante, agora eu sou o blindão. Agora todos me respeitam, Miles Morales. Que incrível, Homem-Aranha. Parabéns, cara. Agora você evoluiu novamente. Agora você vai beijar a última versão da Gwen e vai se transformar no Homem-Aranha deus. Caraca, o Homem-Aranha deus vai vir, vai vir. Então bora pra ele já. Bora. Bora lá, deixa eu pegar o Corsa aqui que ainda tá funcionando ainda o Corsa. Tá funcionando? Tá, ó. Corsa do Chapax, mano. Bora lá, bora lá, bora lá, na doida. É, tá chegando já, é pertinho aqui, ô, seu Aranha. É, vamos ver mesmo. Tá chegando. É que eu sou o Homem-Aranha, elas me amam, né? Tão fáceis, né, demais, né, cara? Aham, aqui é o Homem-Aranha, né, fama. É a fama e o dinheiro, né, mano? É. Cadê? Ela vive aqui, ó. Ali, olha ali, ó. Essa aí é a Gwen deus, ó, preta, ó. Nossa, que sensacional. É a Gwen deus. Ela é a Gwen deus. Ela vira jesus. Deixa eu beijar ela. Vai, beija, beija, beija. 3, 2, 1 e... Galera, tá beijando a patiça, pode ser. Galera, ela é tão evoluída que ela não beija com a boca, ela beija com a mente, pessoal. Olha que loucura agora, evolução do Homem-Aranha. Caraca, cara, virou o Homem-Aranha deus agora, poder de areia. Ah, que incrível, Homem-Aranha, você virou o deus. Toma. Uau. Pronto. É isso aí, hein. Irado. Muito obrigado a todos que assistiram, tamo junto e até a próxima. Fui.